O que aconteceu no Rio de Janeiro, nesta semana, é apenas continuidade que tem ocorrido há muito tempo naquele estado. E não é de hoje. Talvez a visão que se tem no Rio de Janeiro é desde quando chegou a Família Real e depois aquela abstração do final da Guerra dos Canudos, quando os soldados voltaram na luta contra Antônio Conselheiro e criaram as favelas. Chama de favelas porque eles imitavam os barracos como se fosse uma árvore que existe no sertão. Mas é muito mais do que isso. Lá na época da campanha de vacinação, houve até a revolta da vacina. E por isso, talvez, esteja colocado na raiz tanto problema. Apesar do folguedo, apesar do samba, apesar da praia, apesar da beleza. Houve uma época também de muita violência e o crime se encastelou de vez. Seja através de milicianos, tráfico de drogas e todos os jeitos brasileiros de fazer com que a vida seja malemolente. Na beira do mar e depois os governos corruptos, muitos deles corruptos mesmo. Não é somente o Sérgio Cabral. Tem uma história terrível. E ontem, dez deputados presos, vereadores presos, gente que ganhava três milhões de reais de corrupção por ano. Roubo em cima de roubo. E, ao mesmo tempo, a violência do tráfico, o exército nas ruas, tentando modificar tudo isso. Ora, esses ladravases que tomaram conta do poder pelo país afora, é que provocaram esse sofrimento atual. Quando a pessoa tomou de assalto a Petrobras, para acabar com aquela empresa que agora tenta se sorerguer, levaram foi o dinheiro do povo. Dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação. Hoje a gente enxerga Minas Gerais sem repasses devidos ao sistema educacional dos municípios, à saúde, e fica por isso mesmo. Parcela salários e fica por isso mesmo. Não sabe nem se vai pagar direito o décimo terceiro. já está anunciando mais uma vez o parcelamento. E, em Brasília, você acha que as pessoas estão presas lá à toa? Porque alguém cismou, não, vai ser presa. Eles não cometeram calote? Eles não deram tombo? Receberam propinas? Claro que receberam. Está comprovado. São os meios judiciais que estão provando. E aí? Agora, quando você pega uma educação em decadência, agora mesmo na avaliação da Unesco, a qualidade do professor e a valorização do professor brasileiro ficou em último lugar no mundo. Vejam vocês. Então, nós, que poderíamos avançar para o futuro, ter uma vida digna e melhor, encontramos a gente roubando, furtando atos de corrupção, eles se achando donos do poder só para encher as burras deles mesmos, vivendo ali na opulência, no discurso falho, no discurso mentiroso, mas votados, porque alguém votou neles, alguém elegeu. Ora, isso é uma situação tão terrível que a gente fica morrendo de dó das vítimas. Nós que somos as vítimas. No Rio de Janeiro também, eu vou pegar esse exemplo, ontem mataram duas crianças de 11 e 12 anos, duas meninas. Uma delas já tinha namorado, o namorado também tinha sido morto. Todo mundo envolvido no traço de drogas. 11 e 12 anos? Há bem pouco tempo, 11 e 12 anos é para brincar de boneca. Era um mundo de inocência. Era um mundo de contos de fada. E hoje envolvido com traço de drogas, com namorado. Por que chegou-se nisso? Porque a família está desestruturada, mas acima de tudo, porque a educação falhou, o sistema de inclusão falhou. Por quê? Faltou dinheiro, faltou política pública, faltou ação. Enquanto isso, os ladravases ficam no bem bom. Para que você tenha ideia, um dos deputados preso ontem, não sei quantos relógios que ele tinha lá, tudo valioso. Um lá levava 150 mil por mês. Um à mãe buscava o dinheiro da propina. Tudo isso. Aqui em Minas Gerais, o vice-governador também foi preso, hoje de manhã. Então, não vai sobrar ninguém. Mas quem elegeu esse povo? Quem votou nesse povo? Foi o eleitor. Foi o cidadão, que agora paga um preço caríssimo. Para colocar esse país nos trilhos, vai demorar demais. Mas caberá o cidadão também se posicionar. Se posicionar contra esses que querem apenas encher as burras com dinheiro público, deixando o povo amíngua.